Rodrigo, quanto pode, não sei se você consegue falar isso numa média aqui, quanto pode custar o investimento? E já que você falou da dificuldade, qual é o custo, não só financeiro, mas o custo de, ah, não, vou fazer isso sozinho, vou fazer isso por conta. Quanto tempo eu preciso investir para aprender, já que você falou que é uma solução muito técnica, para entender o que tem disponível no mercado, quem são os, né, que eu poderia sair fazendo isso daí por conta própria, né, mas eu imagino que tem um custo muito alto de se fazer isso. Quanto tempo eu levo para fazer, né, chamando isso de custo também, e quanto pode custar para uma família média brasileira para fazer a implementação ou implantação, né, de uma energia dessa em casa? Legal, Tiago. Olha, pensando primeiro no custo não financeiro, né, no custo de tempo aí e dor de cabeça, acho que o primeiro ponto é, apesar de ser uma instalação relativamente simples, né, a gente não recomenda que ninguém faça isso por conta própria, acho que você está mexendo com energia elétrica, tem questões aí de segurança, né, de precauções que se precisa tomar para não criar um problema lá na frente. Então, primeira recomendação, claro, procure sempre um especialista, né, e aí o custo, acho que uma das características que eu comentei do mercado é uma fragmentação muito grande, né, você tem aí 20 mil empresas de todos os portes e tamanhos, em geral muitas empresas locais, né, com nível de presença local, em que basicamente acho que a primeira etapa seria só de largada, aquele ponto que eu comentei de você em um minuto no nosso site ver uma proposta, se você vai para a maioria dos concorrentes, você demora pelo menos uns 10, 15 dias para chegar nesse mesmo nível, porque aquela coisa, é super offline, a pessoa vai ter que ir na sua casa, medir o telhado com uma trena, vai voltar, ligar para os fornecedores, montar a proposta e te mandar. Tudo isso a gente empacotou dentro desse algoritmo aí, dentro da plataforma e eu consigo resolver em questão de um minuto, né, então o ciclo de decisão aqui é muito menor para o nosso cliente. Aí vão dizer que você gastou ali 15 dias para uma proposta, então um mês para você ter uma coleção de propostas. Bom, o segundo passo é você tentar comparar, você vai acabar comparando laranja com banana, né, bom, esse cara aqui me ofereceu 15 placas, outro 20, um fala que eu vou gerar tanto, outro fala que eu vou gerar o dobro, é difícil, aí já tem mais outra complexidade, é, já vai fácil aí, talvez mais uns 15 dias, né, tentando conversar com quem já fez, não fez, nessa brincadeira você gastou uns 40 dias, nem saiu do lugar direito. E aí uma vez que você decide ir em frente, acho que tem a questão mais de compra dos equipamentos, entrega, instalação, essa é um pouco mais simples, talvez, né, vamos falar aqui de mais um mês, dois meses, e tem a questão de homologação com a concessionária, então você faz o sistema, quem tem que aprovar isso é a própria Enel, a própria Light, a concessionária, né, e aí tem um processo burocrático, e claro, você pode imaginar que as concessionárias não estão super interessadas em fazer esse processo andar rápido, porque afinal de contas elas vão perder receita com você depois que você virar um prosumidor. Então, em geral, a gente fala que tá algo como seis meses pra você conseguir cumprir essa jornada. O nosso ciclo aqui, que a gente trabalha, ele hoje é de metade disso, né, então a gente fala em geral de 90 dias, e com uma visão de cada vez encurtar mais e mais, né, então, pra esse ano a gente tá com uma meta aqui de conseguir trazer esse prazo pra que seja algo como dentro de um mês. Então, você apertou o botão ali, comprei, em um mês a coisa tá funcionando homologada na sua casa, aí você já tá colhendo os benefícios ali, porque a gente sabe, né, você faz o investimento, tem todo esse prazo de implantação, quanto mais curto isso, melhor pro cliente final, né. Agora, pensando em custo financeiro, olha, ele é muito proporcional ao consumo mesmo, tá, então por isso que a gente fala que o produto, ele é razoavelmente democrático. Você pega o Brasil, que tem aí várias classes, né, de classes sociais, e a mesma placa, ela permeia todas as classes. A diferença é que a casa muito grande, com uma conta de luz muito alta, ela vai precisar de mais placas e vice-versa, né. Então, em geral, a gente, pensando aqui, o ticket médio que a gente vê é algo como 20 mil reais de investimento, e isso guarda relação ali com uma conta de 500 reais por mês, vamos dizer assim, né. Em geral, acho que um jeito fácil de entender, eu falei que o retorno é de 3 anos, mais ou menos. Então, pega o quanto você gasta de conta de luz, multiplica isso aí por 36, né, pra saber quanto você vai gastar em 3 anos, é mais ou menos o investimento que você precisa fazer. E vocês ajudam, né, imaginando aqui uma família média, gastando 500 reais por mês, que vai fazer um investimento de 20 mil, as formas de pagamento, porque não é todo mundo que vai ter 20 mil no caixa ali pra fazer um projeto desse. Vocês ajudam nisso? Existe alguma coisa do governo incentivando, promovendo isso também? Tem, não, é tudo por conta de quem estiver contratando mesmo, como é que funciona isso? Perfeito. Olha, infelizmente não tem muito subsídio do governo, não tem um super incentivo, mas, por outro lado, hoje você tem mais de 10 agentes que financiam, né. Então, a gente tá falando dos bancos tradicionais, a gente tá falando de cooperativa de crédito, a gente tá falando de fintechs, cada vez mais, né, interessados em financiar. Então, a gente ajuda, sim, o cliente a fazer essa opção. Aqui ele pode pagar à vista, ele pode parcelar no cartão de crédito, por exemplo, ele pode dar uma entrada e parcelar o resto, ou ele pode optar por um financiamento junto com algum desses parceiros, onde a gente vai fazer todo esse processo de aprovação do crédito, desembolso. É sempre com esse olhar de, pô, deixa eu facilitar a tua vida aqui e trazer tudo o que você precisa, né. Acho que o interessante do financiamento é que, na prática, né, como a tarifa de luz é alta e ela tende a subir ano a ano, você tá falando, basicamente, de, pô, preciso de zero reais pra fazer essa troca, né. Eu vou trocar a minha conta de luz por uma parcela de financiamento e tende a se equivaler, né, a ser muito parecido ali. Meu desembolso no final do mês, ele fica próximo, mas depois de cinco, seis anos eu quito o financiamento e eu tenho mais de 20 anos de energia renovável e barata, né, pro benefício. Então, aquele que não tem o recurso disponível ali, ele pode, sim, optar pelo financiamento. É interessante, né, apesar da gente ainda ver muita oportunidade nesse setor, ainda entender que esse é um produto financeiro que desalavanca as pessoas, né. É diferente de você falar, olha, tô tomando um financiamento pra comprar um carro, eu vou aumentar a minha despesa e tal. Esse é um investimento que você tira uma despesa, você melhora, né, a renda familiar das pessoas. Então, acho que ainda falta os bancos, né, os financiadores entenderem isso e serem mais agressivos na precificação das taxas, mas, de qualquer jeito, como você compara sempre com a tarifa de energia, tá fácil, vamos dizer assim, né, você tem muito espaço aí pra trocar um pelo outro e fazer essa escolha. E aí Legenda Adriana Zanotto